Vamos lá, vamos lá família Pit Lanzani do Youtube, só tô na voz, vou fazer a sequência aí do Bailão da Croácia 0010 Como vocês sabem, sempre vem fazendo, é naquele jeitão, mas explicando a todos vocês também que eu não sou o DJ da Croácia Quem é o DJ da Croácia, muitos não sabem que é o DJ Adriano, quem frequenta o nosso bailão, naquele jeitão, valeu Antes de começar, quem puder me seguir no Instagram, Pit Lanzani do Youtube, no meu Twitter também, Pit Lanzani do Youtube Valeu, na minha página no Facebook, se inscrever no meu canal, quem tá ouvindo essa porra aí, que é nesse jeitão, valeu Tamo junto, que tá foda mano Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, DJ do baile que sabe DJ do baile que sabe Pique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência Pique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência Que maravilha, mas que delícia, quando elas vêem a tropa passando Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta Aqui na penha Aqui na penha Vai Jojo, manda pra ela Bola, bola, bola Tropa do b-c Tropa do b-c Olha, olha o BX Pega a postura do homem A mulher dos alemão Pia no oito e ele come Olha, olha o via Pega a postura do homem Olha o 20 Pega a postura do homem A mulher dos alemão Pia no oito e ele come A mulher dos alemão Pia no oito e ele come Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do bochecha te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do bochecha te fudendo com violência Vai, Taqueto, vai, Taqueto é bandida, vai, Taqueto é bandida, tu vai sentar na pica, tu vai sentar na pica Olha, 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 olha quem tá vindo ali Tropa do BC Olha, olha o BX, pega a postura do homem A mulher dos alemão, piano 8 e ele come Olha, olha o Vieta, pega a postura do homem Olha o 21, pega a postura do homem A mulher dos alemão, piano 8 e ele come A mulher dos alemão, piano 8 e ele come Agora aguenta, agora aguenta A tropa do BC já te fudendo com viola Ai, Poli, que sem graça Agora para, Poli Vai, Poli Vai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Fadiu, 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 gostoso comer Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Hoje eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Amor Eu sei que você é casado Eu posso falar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Hoje eu vou brotar lá por Nikit, eu sou o Gonçalo Vou mandar mensagem pro novinho do contato Ele tá cheiroso e com o cabelo disfarçado Bebendo bucanas e fumando um baseado Tone do amor, Tome é o comando amor Pia, na China, amor Tone do amor, Tome é o comando amor Pia, na China, amor Tone do amor, Tome é o comando amor Pia, na China, 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 amor É vá pro vácuo, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jocos, mancando das perras Lofia, que é isso funfoda? Aquilo que pra dia é piranha, se solta quebrar Que imperio, infor, maconha Dentro da base ela não tem vermelha Eu tenho uma dieta Elas do jeitinho que elas gostam Eu tenho uma dieta elas do jeitinho que ela gostam Toma na xota, toma na xota, chama a ambulância que nós vai deixar a torre Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirote Me machuca e me bota, me machuca e me bota Foda essa filha da puta, viciada em pirote Tcha, 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 tcha Nos passa a dieta, nos passa a dieta, nos passa a dieta No pescoço cordão, na guerra de mil Elas fala ex-elatrão, 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 ex-elatrão Então bota, bota, bota Passa o pau do chota Eu vou sarrar no seu pet Passa o pau do chota Eu vou sarrar no seu pet E bota, bota, bota E bota, bota, bota E bota, bota, bota Estela 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 Vem delizando devagar Vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fudir Maca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um vente aí vai embora Eu saio, fiz papo, é chata de si Pota, jota de si Pota, jota de si Vai, vai Vai, vai Você falou que ia me dar Ia ser um lucu, lucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, botei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quanto mutuar Com as suas amigas Mas vou botar Com sentar a pisa E vou querer me dar Mas não ser tarde Vou te comer Tu foi covarde Tu foi covarde Com as suas amigas Mas vou botar Com sentar a pisa Você falou que ia me dar Ia ser um lucu, lucu, lucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Uma lata, botei pra casa Pouco de tesão, mas puto com sua bancada E me botar Com as suas amigas Mas vou botar E me botar